Olá meus queridos, hoje é dia 14 de dezembro e é com grande alegria que eu venho aqui trazer para você o Diário Espiritual da Fé, mais um dia dessa caminhada pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que nos ilumine, que nos dê sabedoria e tentando colher frutos desta caminhada de fé. Hoje nós vamos continuar na página 34, quando o Padre Léo continua falando dessa pedagogia de São Paulo, de guardar o bem no coração e afastar-se do mal. Veja a pedagogia de São Paulo. Alguns salmos usam essa jogada de palavras, apartai-vos do mal, apegai-vos ao bem. Nesse texto ele faz o contrário, se você quer ser feliz em Deus, a primeira coisa a fazer é guardar dentro do coração as coisas boas, primeiro o bom, depois afastar-se do mal. Queremos primeiro afastar-nos do mal. Nós queremos consertar uma pessoa combatendo seus defeitos. A pessoa quer se converter combatendo seus defeitos. Coitada, vai combater defeitos a vida inteira. Se quisermos ser felizes em Deus, a primeira coisa a fazer é encher-nos do bem, conservar no coração e na vida as coisas boas. Qual é o segredo da felicidade de Maria? Segundo o Evangelho, Maria conservava a palavra em seu coração. Guardava todas as coisas em seu coração. Conservar tem dois aspectos. O primeiro deles é fazer conserva. Na região sul, por exemplo, é muito comum, na época de colheita, na qual as coisas são baratas, colocá-las na conserva. O segundo aspecto de conservar é guardar com cuidado, com sabedoria. Conservar significa que o que estava estragado já fora descartado antes. Imagine se você colocasse em sua cozinha um caixote onde seriam depositados todos os restos de comida estragados. O que aconteceria? Primeiro iria apodrecer, depois cheirar mal, depois apareceriam moscas, ratos e baratas e por último o caixote apodreceria. E por que fazemos assim com as coisas da vida? O coração de algumas pessoas é um caixote desses, cheio de coisas que não prestam. Tem gente que tem o dom de guardar uma coisa ruim no coração. Se eu quero ser feliz, preciso conservar o que é bom. Em primeiro lugar, com relação a mim mesmo, o que eu tenho de bom? Minhas qualidades, as coisas boas que já fiz, as coisas boas que sinto. O encardido não quer que nos convençamos de nossas qualidades. Ele fica feliz quando achamos que não valemos nada, porque ficamos parecidos com ele. Qual é a grande característica de Deus na Bíblia? Deus sempre vê o lado bom. Primeiro capítulo da Bíblia, sete vezes, e Deus viu que tudo era bom. E nós vemos que tudo é ruim. As pessoas ganham o dom de reclamar, a oração de lamúria. Louvor ao encardido. Aí vem agora umas citações que o padre está colocando aqui, de pessoas que falaram para ele. Padre, sofro desde pequena. Ninguém gosta de mim. O que eu faço? Morra. Mas ela não quer morrer. É uma carência profunda, porque não conservou as coisas boas. Quem conserva as coisas boas no coração? Mesmo se um dia se perder, vai conseguir voltar para Deus. Olha, Padre Léo nos ensinando, né? Mais uma vez, guarde o que é bom no seu coração. Esquece o que é ruim. Tira as coisas podres do seu caixote. Deixa só o que é bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, mas sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.